A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou um de seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos Jesus respondeu, quando rezar lhes dizei Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação Aprender a rezar Que coisa linda Em Belém Durante esse período que nos prepara para o sírio Nós pedimos a Nossa Senhora que nos ensine a rezar Fizemos peregrinações sobre cada frase do Pai Nosso Aprendemos de novo, conduzidos por Nossa Senhora, a rezar o Pai Nosso Vale a pena pedir como os apóstolos pediram a Jesus Podemos ter a liberdade de pedir também a Nossa Senhora Nós podemos pedir isso uns aos outros Pedir que um reze pelo outro, pedir que um ensine o outro a rezar Reaprender a vida da oração continuamente Fazer essa experiência da oração Aprender a rezar E no Pai Nosso, nós pedimos as coisas mais importantes Chamamos a Deus de Pai Pedimos que o Seu nome seja reconhecido, seja santificado Que venha o Seu reino, que se faça a Sua vontade Pedimos o pão para a alma e para o corpo Comprometemos-nos a perdoar Pedindo perdão, dizendo que Ele nos perdoe como perdoamos aos outros Queremos que Deus nos livre do mal Que Deus nos preserve da tentação Não há coisas mais importantes a serem pedidas a Deus Além daquilo que nós expressamos no Pai Nosso Que no dia de hoje, outra vez, nós desejemos Entrar na escola da oração E digamos ao Senhor que precisamos Que Ele nos ensine outra vez a rezar Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL